Olá pessoal, tudo bem? Sou Lários Lima, sou de Teresina, Piauí, artista maico, tenho um trabalho solo como guitarrista, violonista, educador musical já há alguns anos, sou guitarrista da banda Brigitte Bardot e banda Clive, mas já trabalhei como sai de mim acompanhando alguns artistas aí pelo Brasil. Bem pessoal, estou aqui com a Teleca da Maicon, guitarra bem bacana, modelo GM 385N, gostei demais, braço muito confortável, dimensões bem legais para a gente tocar tanto em música brasileira, blues, jazz, eu gosto muito de tocar sem palheta, então eu achei muito confortável essa parte do corpo da guitarra, não só do braço, um instrumento bem bacana, bem bonito. Um detalhe bem interessante são os trastes extra de um, que facilitam bastante a nossa pegada, a sonoridade, a gente ter mais firmeza na hora de tocar, eu curti muito isso na guitarra. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma levada bem bacana no tom de Dó menor, usando o shape da escala pentatônica, sem usar a palheta, o que vai nos dar uma dinâmica bem legal para a levada, um swing bem bacana. Como vocês viram na música da introdução, eu deixei uma base gravada, eu fiz aqui um loop, exatamente com a levada que a gente vai abordar, e a gente vai fazer, vai trabalhar aqui nesse shape do acorde de Dó menor. Então eu vou fazer a levada aqui mais devagar, para vocês estarem observadas. Vejam bem o movimento da mão direita, que às vezes eu vou estar utilizando o polegar nos bordões e o dedo indicador e médio nas cordas primas. Vejam aqui que eu vou utilizar a velha mania dos guitarristas, do polegar da mão esquerda como recurso para adicionar mais uma nota aqui nos bordões. Então a gente vai ter um acorde mais fechadinho aqui, a gente pode abafar as cordas com a utilização do polegar. Então esse polegar, ele vai nos dar uma base do acorde, sempre fazendo baixo. Observem também que eu fico passeando entre a terça maior e a terça menor do acorde, o que vai nos gerar, de vez em quando, a sonoridade do acorde de Dó menor e às vezes do Dó maior, que é um recurso muito utilizado no blues, no jazz. Então observem bem. Agora eu vou fazer a levada mais devagar. É importante que você tente cortar pedaços dessa levada, treinar por partes. E também sempre treinando devagar, acelerando aos poucos. Observe que a gente faz algumas notas percussivas com a mão direita, que vai nos ajudar na parte rítmica e também utilizo alguns slides para dar mais uma incrementada nesse ritmo. Vamos relembrar o desenho da escala pentatônica do Dó menor, começando aqui na casa 8 da sexta corda. Bom, galera, espero ter contribuído com o aprendizado musical de vocês. Continuem pesquisando, estudando música. Curtam e compartilhem esse vídeo. Até a próxima. Continuem ligados no canal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto